A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia contra o conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá, José Júlio de Miranda Coelho, e determinou que ele se afaste do cargo até o término do processo. José Júlio de Miranda Coelho é investigado pela operação Mãos Limpas e foi denunciado pelo crime de lavagem de dinheiro por ter supostamente desviado 100 milhões de reais e utilizado laranjas para adquirir diversos imóveis, carros de luxo e outros bens entre 2003 e 2010. De acordo com as investigações, os desvios foram realizados por meio de saques de cheques na boca do caixa e em dinheiro vivo, diretamente da conta corrente do tribunal. A relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrigue, entendeu que a denúncia, baseada em documentos confiscados em operações de busca e apreensão na casa do conselheiro, apontou indícios suficientes de que José Júlio de Miranda Coelho retirou valores da conta corrente do tribunal. Pelo crime realizado e a gravidade dele, a ministra entendeu ser necessário o afastamento do conselheiro até o fim do processo. Mãos Limpas e oltre do tribunal.